Comprado no dólar, comprado no índice. Bora pra cima, virada de chave, stop curto, alvo longo. Não tomamos nenhum stop hoje. Esse 5 stopzinhos aqui, ó, de R$1,00, é porque eu deixo a taxa no R$1,00. Se eu deixasse R$1,00 pra cima, seria 100%. 15 operações já. Pegamos tudo, pegamos tudo. Vem, vem, vem pra... Eita, olha aí. Vem pra stop curto, alvo longo. Comprado no dólar, comprado no índice. Esse índice foi na VWAP, pode bater, pode cair tudo daí. Vem pra stop curto, alvo longo. Tudo feito na mentoria, do jeito que é feito na mentoria, feita ao vivo. Essa é a conta da sala, é a conta do coptrade. Vem pro gain, vem pra cima. Vem pra stop curto, alvo longo. Bora pra virada de chave. A tendência minha e sua é a gente melhorar cada vez mais. Se tornarmos traders de elite, costuramos o índice em todo hoje. Dólar se tivesse comprado lá no fundo. A compra do dólar, falamos lá no nosso pré-mercado, no grupo VIP. Falamos lá no nosso pré-mercado, ó. Compra de dólar, venda de índice. O dólar já pagando 40 pontos lá do fundo. Vem pra stop curto, alvo longo. A sala só 100 reais de graça. No Pix, ou uma vez no cartão. Duas ou dez, né? 100 reais no cartão. O operacional, 600 reais de graça. Tá de graça. Aproveita que ainda é 600. Ainda tô dando medo de sala. Quando aumentar, e é vitalício. Pra sempre seu. Vem pra stop curto. Vem pra alvo longo. 250 pontos. 300 pontos. Bora pra cima. Vai dar 300. Tem liquidez pra cima. Vai bater na média. Olha a minha trend. Lembra da trend? Vamos ver se vai bater lá. Buscar a variação. Olha aí, pegando tudo. Pegando tudo do índice. Tudo do dólar. Vem pro gain. Bora. Bora.